Olá alunos, estou de volta aqui com vocês hoje, nesse dia especial, agora chegando 2020, ainda estamos aqui em 2019, mas eu desejo a vocês, claro, um super feliz ano novo, um 2020 repleto de realizações e também repleto de confiança naquilo que vocês fizeram em 2019, naquilo que vocês acumularam de conhecimento e o que vocês vão conseguir fazer a partir de agora, em 2020, acumulando mais conhecimento e tornando o estudo mais efetivo e mais eficaz para 2020. Eu sei que vocês muitas vezes têm dúvidas em relação a se é possível chegar nos objetivos dentro das provas de concurso público, especialmente na minha matéria, informática para concursos, e é claro que é possível. Sempre que te parecer muito distante, imagina que em 2019 vocês já cumpriram uma tarefa imensa, que era começar o estudo. 2020 deve ser aquele ano onde vocês vão refinar o estudo para ter a capacidade de acertar um nível muito grande de questões dentro das provas de concurso público. Eu acredito muito em vocês, eu acredito muito na nossa parceria que a gente faz aqui no canal, e eu acredito que juntos com essa parceria a gente vai sim alcançar os nossos objetivos, e 2020 será de fato um ano realizador, aquele que não é só o planejamento, é a realização do esforço que foi feito em 2019 e o esforço adicional de 2020 para que realmente a gente consiga atingir os nossos grandes objetivos. Eu conto com vocês aqui no canal, acompanhando as aulas, participando com mensagens, e acredito que sim, a gente vai chegar lá. Grande abraço a todos e bons estudos. Até 2020, eu espero vocês!